Gente, vocês querem saber como tem um side desse aqui? Shine. Tem a versão não shine ali também. Fica até o final do vídeo que eu vou dar uma dica. Oi, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal Mu. Aqui quem fala é a Mu. E hoje eu tô aqui pra abrir um produto gringo pra vocês e explicar a diferença, né? Entre esse produto, que é o League Battle Deck, e o nosso deck que a gente tem essa versão aqui, do Zacian, ou Zacian V. A gente tem a versão em português também. Eu não tenho a versão física em português aqui, mas eu pesquisei pra saber as diferenças e contar pra vocês. Bem, eu tenho que agradecer a Gabi por ter enfiado esse produto pra gente abrir aqui no canal. Inclusive eu tenho que enviar tudo pra ela de volta. Então tudo que eu tirar aqui é da Gabi. Gabi, muito obrigada pelo envio de vídeos com os seus produtos e estão ficando muito legais. Valeu! Galera, não se esqueça de deixar o like aqui pra vocês... Né? Valorizarem o trabalho aqui da criadora de conteúdo, da Mu. Gente, vocês querem saber como tem um side aqui desse aqui? Shine. Tem a versão não shine nele também. Fica até o final do vídeo que eu vou dar uma dica. Vou deixar ele aqui vigiando o unboxing. Bom, isso aqui é legal pra galera que quer jogar, né? Às vezes você pode pegar esse baralho aqui, modificar e criar o próprio baralho. Eu tô encontrando aqui, galera, a melhor forma de abrir. Bom, começa pelo design da caixa, né? Que é diferente. Aqui, nessa caixa da versão em inglês, né? Ele aqui em pé, aqui no Brasil. Veio deitado, veio desse lado aqui mais ou menos, né? Essa abertura. Aqui também ficou muito legal. A diferença que eu reparei foram em alguns itens. Por exemplo, aqui não vem esses dadinhos. Aqui vem aqueles contadores de dano, aquele de papel. Então, é essa aí a diferença. E os dados, né? Geralmente vem, os contadores de dano, tem esse outro dado que funciona como moeda, ele geralmente vem em ETBs, né? E se eu não me engano, o BR também não vem marcadores de acrílico assim, né? Então, é um pouquinho diferente. Mas as cartas são a mesma, só que em outro idioma. E quais são as cartinhas que já são garantidas aqui, né? Para o deck rodar, ele precisa de ter determinadas cartas iguais. Então, é por isso que tem aí duas cartas do Zashin, que é para você ter mais chance de conseguir a carta principal do seu deck, né? É uma das cartas principais do seu deck. Então, tem que ter mais de uma daquela carta. Por isso que nesse produto vem duas cartas do Zashin, que geralmente a pessoa que coleciona pode não ter muito noção disso, fala assim, ué, mas vem duas cartas repetidas. Não, é feito para jogar, né? Esse produto é feito para jogar. E aqui vem o Zashin, vi, essas cartas são em inglês, né? Deixa eu virar a parte aqui de trás. Por ser ocidental, tem a mesma traseira. E nós temos também um ADP aqui, as selas de alga e pálquia. Olha só. Já tem essa carta aqui, já vem essas três garantidas aí para o deck. Aqui também vem os dados, né? Eu nem vou abrir aqui porque eu não vou precisar, mas são as coreszinhas do Zashin. Vem também um cartão codificado para os tampas agora ilustradas live, né? E também aqui vem os marcadores de condição, né? Queimado, envenenado. E esse aqui é o GX, que agora a gente tem o V-Star, né? Mas como esse produto foi, eu acho que foi em 2020, 2021, eles lançaram o Zashin, né? Mas lançaram o GX Tag Team por conta da carta do ADP. Ainda não tinha V-Star. Né? Então, todos esses marcadores aqui, eles são de acrílico, ó. E, gente, qualquer dúvida que vocês tenham sobre o produto, vocês podem colocar aqui. Lembrando que esse produto, ele está em inglês, ele não é um produto brasileiro. Olha só. É de acrílico. Esse aqui é daquele, esses dois aqui, é aquele que vem na ETB. Bem, aqui, essas cartinhas, elas já vêm dentro do... Na deck box. É uma deck box de papelão. Em português, provavelmente, é a mesma coisa. E eu não sei se em português vem um plásticozinho e vem com isso aqui para montar, né? Aqui é bem prático. Você já abre, aqui já está tudo na deck box, depois você só acrescenta aquelas cartas que são as ultra raras. E aqui é o deck, ó. Tem bola rápida, pesquisa do professor. Isso aqui é muito bom. Essa Pokébola, né? Pesquisa do professor para rodar o deck. Vende cartas de energia. Isso aqui é muito bom, né? Para adicionar energia no Pokémon. Fazer o seu Pokémon energizar mais rápido. Tem girashi, aqui, ó. Com a habilidade, né? O desejo de ter lá a ordem da chefia. Carta muito utilizada ainda hoje. Essa aqui também. Essa carta é muito legal. Porque você pode colocar um Pokémon, né? Que não seja B ou GX na sua mão. Então, você faz ter um Pokémon na sua mão. É sempre bom você ter um Pokémon na sua mão, né? Para poder jogar. Então, tem muitas coisas interessantes aqui. É um deck bem interessante. Inclusive, para quem quiser começar a jogar. Recomendo até quem queira. Pode comprar o em português. Eu recomendo comprar do mais recente. Mas, se encontrar e gostar. Por exemplo, lá. Eu gosto muito dos achos. Porque, às vezes, a pessoa tem isso, né? Aí, quer começar a jogar. Esse produto em português. Ele está custando em torno de 200 reais. É claro que você vai encontrar alguns decks de batalha, né? Mais em conta. Aqueles que vem no formato do antigo deck temático. Você pode encontrar mais em conta, né? E você pode fazer decks mais em conta também. Você não precisa pagar. Às vezes, com 200 reais, você monta outro deck. Mas, seria um bom começo para você que ainda não consegue montar o deck. Ou que não consegue conversar com algum que possa te ajudar a montar um deck. É bem interessante esse League Battle. Até porque aqui vem cartas muito boas. Até para você que quer. Ou, de repente, pode utilizar no futuro em outros decks. Por exemplo, aqui. E vocês podem usar cartas em inglês, tá? Tem Ordem da Chefia. Tem essa Morde. Tem essa carta aqui também. Ó. Switch também. Então, são cartas interessantes. A Professora Magnolia. São cartas interessantes de você ter, inclusive, em outros decks. Que você já garante aqui as cartinhas. Bem, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi mais um vídeo de apresentação mesmo. Aqui, esse baralho Batalha de Liga. Esse League Battle Deck. Ele não vem com gustos para a gente abrir e tentar a sorte. Ele é mesmo focado no jogo. E eu disse para vocês que eu ia falar, no final do vídeo, de onde eu tirei esse Psyduck e como vocês podem ter um. Bem, esse Psyduck veio da loja Suns 3D. Elas me deram, as meninas do Suns 3D, me deram esse mimo aqui. Que é o Psyduck Shine. É um dos meus pokémon favoritos. E o Psyduck, na cor dele normal. Né? Ele até é um pouquinho maior. O Psyduck é com pokémon personalizado. São pokémon personalizados, ó. Como vocês podem ver, ele tem vários detalhes. E na realidade, vocês podem encomendar o seu pokémon na loja Suns 3D. Né? É... De qualquer forma. Por exemplo, lá... Mu, eu não quero todo detalhado assim. Eu quero outros detalhes. Ou... Eu não quero com nenhum detalhe. Eu quero só o pokémon. É... Ah, eu não quero o pokémon pintado. Eu quero com uma coisa mais minimalista. Vocês podem pedir, né? Solicitar que elas produzem esses pokémon personalizados pra vocês. Pra vocês decorarem a loja dentro de vocês. O partinho de vocês. O lugar que vocês gostam aí de decorar. E quem é membro do Canal 1, participa do sorteio da Ações 3D. Né? E tem o pokémon de desconto também. É apenas R$ 1,99. Você já é membro do Canal 1. E participa de vários sorteios. Além desses, né? Das miniaturas da Ações 3D. E participa também de sorteios de cartas. Então vale muito a pena. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau.